Peruxi, hoje a razão me fez pensar, eu vou chamar de defender a turquinha Alô, nação peruxiana, agora é a fera, hein? E com o coração batendo forte, vamos unidos, segote! Vai clariar, no rufar do tambor, a fêmea do samba chegou, lá vem a nação peruxiana Salve a rainha africana, faz larinha, no rufar do tambor, a fêmea do samba chegou, lá vem a nação peruxiana Salve a rainha africana, vigília, vigília, o reino de lei e fé, uma estrela de novo, porque A negritude divina, desce sua vida, no mundo que sonhou, na cultura e ouro, barro, ouro, milar e pá A visão do saber, ouro, rege o seu povo, no caminho novo, para proteger A moda, a moda flureceu, no apogeu da paixão, na parela da emoção A direi, a direi, tecido sem igual, arte ancestral, digi, comprimor, é divino e sagrado, revela no traço a nobreza da cor A direi, a direi, tecido sem igual, arte ancestral, digi, comprimor, é divino e sagrado, revela no traço a nobreza da cor A cheia, a cheia, a cheia, a cheia, o fã, os tambores da arte, deve ter pegado em toda parte O passado está perfeito, talento aposente, mudou magistrado, na moda humana, verança divina E hoje, hoje, vamos coroar sua história, e celebrar sua vitória Peruxi, ancestralidade é nariz, retrato de um povo mais feliz Vai clariar, vai clariar, no rufazão, a filial do samba chegou Lá vem a nação, peruxiana, salve a rainha africana, vai clariar, no rufazão, a filial do samba chegou Lá vem a nação, peruxiana, salve a rainha africana, vai clariar, no rufazão, a filial do samba chegou Lá vem a nação, peru a rainha africana, vai clariar, no rufazão, a filial do samba chegou Lá vem a nação, peru a rainha africana, vai clariar, no rufazão, a filial do samba chegou Reje o seu fogo, no caminho novo, para proteger A moda faleceu, a moda faleceu, no apogeu da paixão, na passarela da emoção Bruja abalara... Lá vem a nação, peru a lufazão, Bíblica as meufau, em gul pensa a filial do samba chegou Achei, achei, o fulgão é santão e na arte Que ele é desegado em toda parte O passado está presente, talento abocente O bom magistral, na moda o fulgão Herança, herança divinal E hoje, 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 o bateria com o compressor Vamos coroar sua história e celebrar sua vitória Peruxi, ancestralidade é raiz Retrato de um povo mais feliz Vai lariar, o povo vai no tambor A filia do tambor chegou Vão vem a nação peruxiã Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vou ocupar no tambor A filia do tambor chegou Eu já vou voar Vão vem a nação peruxiã Tira o pé do chão Vai ser fantástico Ha 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 A tira o pé do chão A tira o pé do chão Tira o pé do chão A tira o pé do chão Obrigado.